Oi, meus queridos, tudo bem? Olha que presença ilustres que temos aqui hoje. Jovem Nerd e... Almonda, hein, cara? Eu não tenho mais força pra gritar a lã, né? Não, tudo bem, eu te entendo. Estamos no final da E3. É o finalzinho. A cara da derrota está exposta a essas três pessoas. Foi foda. Por que que E3 cansa tanto? Ué, esses dois rounds, né, cara? É só o corredor? Pô, mas eu fiz planejamento essa vez. Você fez planejamento? Ah! Tipo, eu vou fazer tudo aqui e depois... Então, eu fiz isso, mas também teve coisa que degringolou no planejamento. Por exemplo, eu estava lá e você me mandou vir pra cá. E o meu carro está parado lá. Desculpa. Olha, por que? Eu estou aqui no Rao Sul, eu acho. Não, esse é o West. Esse é o West. Nós estamos no Rao Oeste, Jovem Nerd e a gente estava lá no Rao Sul. Eu falei, não, vem aqui no West pra gente gravar, que é um lugar maneiro. Mas nem vou te falar, esses puffs que a gente está sentado, tem um chinês aí que roubou o puff de mim. Roubou? Ele roubou, mano. A gente arrumou tudo, deixou tudo bonitinho. Ele veio aqui com a maior cara de bosta. Roubou o puff, assim. Mas você está sentado no puff? Não, a gente não está. Não, a gente está do lado do puff. Tipo, caralho, brother. Mas enfim, vamos conversar de E3 com esses dois rapazes aqui. Que estão tão cansados quanto eu, porque... Nossa, como a gente corre, mano. Meu Deus do céu. É muita andança, Mano. E a gente vai trocar uma ideia, histórias de E3, que nem eu já estou fazendo. Espero que vocês gostem. Taca o dedo nesse like, manda nos comentários. E aproveita e vai nos meus vídeos que eu estou lá no canal deles, faz um comentário positivo para tentar esconder os caras que... Como se você... Pô, vai ligar para o cara que te odeia. Pô, o que? Adoro eles. É muito engraçado. Todo canal que tem um collab, tem uma galera que odeia o cara do collab. Ah, sim. E aí você vai no outro canal, tem a galera do outro canal que odeia o primeiro cara do... Sempre tem... A galera é bom. É a opção do YouTube, né? Você tem a opção de escolher alguém, tem a opção de odiar o outro alguém, né? Exato. Isso é engraçado. Então faz parte. Deixa eu, ó, vou jogar os caras na fogueira aqui. A gente vai conversar de algumas histórias bizarras também que aconteceram. Ó. Coisa rápida. Mas, ó, Fogueira Master. Melhor jogo da E3. Melhor. Melhor jogo. Eu sei que o povo está dizendo Mario. Mario, Mario, eita-mei. Eu vi ele. Eu vi o... Como é que é o nome do Vice Sector? O Vice Sector do... Ah, eu sempre esqueço o nome do Vice Sector. Ele estava lá, o velhinho, ele é tão simpático. Ele é sensacional, ele é sensacional. Aí eu falei assim, pô, é só chegar lá e bater foto com ele? Aí eu falei, não, aí tem uma fila ali. Aí eu fui olhar a fila, aí a fila estava entrando lá dentro da parada. Aí estava dando a volta. Ah, não, terminou aqui, tinha um cara ali. Aí eu falei, aqui é o final da fila? Não, aqui é o final da fila de dentro do estande. Ela está dando a volta fora do estande. É, e eles ficam uma galera, tipo, espalhando. Eu assisti a marca que eu me compro, ó. É, não, sinistro. E aí ele estava, puta, o cara estava muito simpático. Quando chegava a galera lá, ele, hello, puta, que maneiro, que velhinho. Aí chegou um cara meio com a câmera vlogando, assim. Aí eu falei, puta, não vão deixar ele fazer, porque senão eu entendo. Senão ele vai falar, esse é meio Mario para todo mundo. É, coitado. Aí já garganta, né? E você sabe que tem uma história bizarra? Ele fez um áudio para a Nintendo World há um tempo atrás em português. Ah, é? Tem mesmo. Você está no grupo lá, você viu? Eu sei, eu sei. Cara, ele tem um áudio em português, falando com a voz do Mario, não sei o quê. E eu entendo proibir os caras de publicarem isso em qualquer meio. Ah, é? Porque você arranca completamente as características do Mario. Eu entendo, eu entendo. Ó, você já falou que está todo mundo falando do Mario, voltando ao assunto. Tom, mas não é Mario o meu. Eu sei que você vai falar, porque o que me divide do Mario, eu tenho certeza que é o que você vai falar agora. Shadows of War. Shadows of War. Absurdo, né? Eu não quero nem dizer assim, olha, eu gosto de Shadows of War por causa da licença de seus anéis e tal. É assim, óbvio que é maneiro, mas tipo assim, é tão rasgado, os livros e tudo. Foda-se tudo, né? Entendeu? Que não é por isso que eu gosto. Eu gosto do jogo porque o combate é a coisa inacreditavelmente fluida. Eu acho que tipo assim, isso veio, foi ensinado pela série Arkham do Batman, que realmente trouxe esse combate fluido que tudo se encaixa, todas as animações, todos os movimentos. E ele é satisfatório, né? Sim. Quando você dá um bloco, você tem a espada do maluco, ele gripe. Nossa, é lindo. Então, esse combate fluido já tinha me conquistado. Se fosse um jogo de hack and slash com esse tipo de combate, já era foda. Ainda tem a licença de seus anéis e ainda o sistema Nemesis, né? Que é aquela parada de você ter os seus inimigos totalmente dinâmicos e eles irem crescendo. Se o cara te mata, você volta e ele cresce. Aí você mata o cara, outro sobe no lugar dele. Tudo isso era foda. Com o Shadows of War, os caras ainda expandiram isso pra você ter o seu próprio exército. E você poder escolher um capitão pra ser o seu bodyguard. E aí quando você tá na batalha, você pode chamar o cara pra te defender. Aí você escolhe a hora de chamar o cara. Pode chamar no início da batalha e pode arriscar do cara morrer no meio. Ou deixa, guarda o cara pra quando tiver no boss fodão, chama o cara. E outra coisa muito maneiro, a estratégia. Não bastasse isso. O combate fluido, a licença de seus anéis, o sistema Nemesis dinâmico. A estratégia, o jogo também é um jogo estratégia. Eu fui fazer, a gente foi jogar o Siege, né? De você invadir uma fortaleza, né? E aí eles mostraram, olha só, olha, dá uma olhada em todas as fraquezas dos lordes do forte. E chama os caras e compra upgrades para a batalha. Não upgrades de personagem. Upgrades da batalha. Sim. Que são de caçadas. Para as tropas, né? Exato. As tropas. Compra upgrades que combatam, que explorem as fraquezas do cara. Então o cara tem medo de beasts. Aí você compra um negócio que chama beasts. É, que seu exército monta em caragord, por exemplo. E aí o cara fica com medo, fica mais fraco. Você explora a fraqueza do cara para invadir a parede. É muito maneiro. O Glass Hotel está em um nível que o material utilizado na fortaleza influencia. Então, ah, essa parede aqui é fortificada. Então você tem que colocar um cara mais forte para poder derrubar esse portão. E pode comprar upgrades de nego que bate em muro e tal. Puta, nossa, tá sensacional. Os trolls gigantescos com as catapultas nas costas. É, é animal. Eu achei maneiro que com esse sistema de capitães durante o campo de batalha, Quando você está indo prestes a morrer, pode chegar um capitão do nada e te salvar. Ele interage também. Outra coisa que eu achei maneiro no sistema bodyguard, É que se o seu bodyguard morrer, ele pode, na verdade, ter cheered death e ele te trair. Ele quer vingança. Ele pode fingir que morreu? Pode fingir que morreu. Você me deixou para trás, me deixou para morrer agora. Eu vou te matar. Isso aconteceu comigo. E ele vira um inimigo. Ele vira um inimigo. Inimigo fodão. Eu tinha um bodyguard nível 19, aí eu deixei ele morrer na minha gameplay. Aquele nível 19, tipo, foda-se. Mas a gente está no nível 30 nessa gameplay. Aí ele voltou nível 32, 31, querendo matar, velho. Caraca, que maneiro. O jogo está animal. Eles levaram em conta o feedback do público, Porque as pessoas não gostavam de matar os nêmesis, né? Tipo, os nêmesis. Os personagens, eles se envolviam tanto com os vilões, Que tinha algum que eles mataram e falavam, Caraca, eu não queria ter matado esse maluco. E era muito pica. Agora esse cara pode ficar do seu lado. Isso é muito maneiro. Não, digno. Então esse é o melhor para vocês. O melhor. Ok. E agora, a fogueira não é assim. A fogueira é a hora que a gente fala. E a decepção. Não, não, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. A Square Enix. Eu sou bitch da Square Enix. Ah, eu já até sei o que você ia falar. Mano, eu... Aí ano passado eles mostraram Final Fantasy. Ano retrasado também, Final Fantasy XV. Aí ano passado teve Final Fantasy VII, o remake. Puta, velho. Aí eu estou esperando alguma coisa do Final Fantasy VII. Aí eles vêm com Final Fantasy de pescaria. Pescaria. What? Pesca, velho. Vai... Nossa, eu demorei para entender o que estava acontecendo naquele momento na conferência, né? Tipo, é isso, velho. O cara está... É, tipo, ele jogou e pescou. Eu falo, ah, vai dar para fazer várias coisas no universo. Você vai poder dirigir em primeira pessoa, você vai poder ir lá. Não, não. É só pescar. Aí tem uma hora que um peixe pula. Finaliza com um peixe pulando e comendo. Tipo, ah, mano. Ah, que sério. Que culpa dramática. Não, é que tem uns peixe... Não, é que tem uns peixes... Como se deixar pesca legal, né? É, um monstro peixe gigante. E você pega uma cross, vou ter que tirar no peixe monstro. Ah, você tem que enfiar, gente. Não, isso não é Final Fantasy. É... Eu ia achar o Casey's Crying. Se fizesse, tipo, um nome totalmente diferente. Pesca radical. É... Qual foi a sua decepção? Cara, a minha maior decepção... Olha, eu não tinha parado para pensar. Eu pensei em ferrar a galera e não pensei... Ah! Olha, a experiência, de uma maneira geral, no PlayStation não me agradou. Eu queria muito jogar o God of War. Eu queria muito jogar o Days Gone. Então, o God of War deu uma sumida. Ele apareceu na conferência e... Cadê o... Cadê o... Então, talvez a minha decepção fique, assim, de maneira geral, com o que foi apresentado para a gente, mas o que foi realmente jogável. Porque também assistir para mim, eu não quero assistir, eu quero jogar. Pois é, pois é. Então, eu queria muito jogar do God of War. E eu queria muito ter jogado o Days Gone. E não tinha nenhuma dúvida para jogar. Ah, eu já pelo lado bom. Teve Destiny 2 para jogar. Pô, eu adoro Destiny. Ah, tá de brincadeira comigo, né? Destiny eu joguei mês passado, mano. Ah, não, né? Ah, eu joguei o Destiny 2 mês passado. Então, tipo, nossa, eu estava muito seco. Eu estava muito seco pelo God of War. Muito seco. E pelo Days Gone. E não tinha nenhum, nem outro. Não, mas não tinha só apresentação, né? De o cara... Ah, cara. O cara jogando para você vir. Eu não sei se... Eu passei por essa decisão, ele não tinha o Homem-Aranha para jogar também, né? Não, ele estava... Não, olha só. Eu fui... Aqui tinha um teatro com o Homem-Aranha em cima do helicóptero gigantesco. Lindo, lindo, né? Foda-se, cara. Aí você entrava para ver uma apresentação do Homem-Aranha. É o cara, vamos entrar e tal, não sei o que dizer. Aqui o tempo escapa. É. Você tem que decidir o que você vai fazer. E você tem que deixar outras coisas para trás para fazer o que você quer. Aí vamos lá no Homem-Aranha porque a gente vai ver alguma coisa mais legal ainda do que eles mostraram, né? Aí era exatamente o mesmo tempo que eles mostraram. Sério que era isso? Uau, cara, e o cara jogou igual, cara, e até fica pensando, não é possível, essa porra está gravada. O cara está fingindo que está jogando, mas aí depois eu vi que teve algum movimento de câmera diferente da apresentação, que eu fui depois conferir se era, estava com o negócio da cabeça. Ele jogou, mas cara, o cara jogou igual, fez os mesmos movimentos de teia, de não sei o que, de pegar o cara, jogar o cara, não jogou. Meu Deus. E eu falei, para que eu entrei aqui? Mas é. Gastei um tempão. É muito importante se falar para vocês. Por quê? Porque agora o público pode vir. Vocês devem ter contato com o público aí. Sim, sim. Eu encontrei com dois brasileiros que vieram do Brasil para a televisão. Não vão nos cinemas. É, o cinema foi isso. E aí eu entrei no Days Gone. Falei, boda, agora vamos aproveitar isso de estar aqui. Ah, a gente vai mostrar o Days Gone, ele tem um ambiente, muda muito. Então, se está de dia, se está de noite, se está chovendo, se não está chovendo, o mundo vai atrás de você. O cara falou isso. Nossa, deu. Então vocês vão ver um demo que é a mesma fase que mostramos na conferência, só que como está de dia, não vai ter os zumbis, runners, e aí ele vai ter uma estratégia toda diferente para entrar naquela base lá e você já está o cara. Maneiro, né? Aí o que acontece? Como não tinha os zumbis, runners, o cara entrou na base atirando, que nem em qualquer jogo. É sério. O diferencial do Days Gone era justamente o cara usar os zumbis e tal e fazer aquela porra. Não, ele entrou atirando, jogando coquetel molotório, tipo assim, todo jogo. Todo jogo. O som dos tiros eram toscos, velho. Era ruim? Estava tosco. Não era tosco. E o cara aumentou muito o baixo, o base. Não, estava aparecendo o tiro de nothing, não estou zoando. Era isso. Era porque o grave estava mal. Era muito alto, era isso. Meu Deus. É, então, acontece tipo de coisa com cineminhas. E o cineminhas era isso, vinha a mesma coisa, só que pior. Eu vou fechar com a minha história de cineminhas. Eu estava assistindo o cineminhas do Shadow of War antes de jogar. E aí me falaram, ah não, o produtor que está jogando é muito ruim, ele morre e tal. Isso é divertido. Aí beleza. Aí eu cheguei, eles trocaram. Colocaram uma mina, jogavam um absurdo. Um absurdo. Meu, combos altíssimos e não sei o que. Ela chegou no boss, ela travou o boss na parede. O boss deu um golpe nela, ela atravessou a parede, caiu no infinito. Mas ela foi muito rápida, ela já apertou o debug do controle para já dar aquele... Ah, dar aquele debug. Então aí deu aquela telinha, aquelas informações. Porque os consoles que a gente tem aqui também não são um console normal. Não é o jogo normal, é a versão de desenvolvedor. Eles pressionam algum comando que abre o modo debug, ela pode atravessar a parede. O cara foi muito rápido. Ela atravessou, caiu, debugou, jogou. Ele estava preso, ela matou ele muito rápido, tá ligado? Foi quando a gente pediu 10 segundos, eu fiquei tipo, ai meu Deus. É, caraca, acontece, gente. Mas, ó, essa foi a história G3. Se vocês querem mais, vem encher o saco dos caras lá. Fala, grava mais uma ocupativa, vai ser maneiro, não sei o que. De fiel, temos que jogar... Battlegrounds. Battlegrounds. É verdade, Battlegrounds. Eu estou zero treinado. Você está convidadíssimo. Não, não tem que treinar. Battlegrounds é ser frio, rapaz. É ser fluido. É psicológico. É sair e ficar em silêncio, assim, ó, dentro de um banheiro com uma dose. Exato. Minha vida, minha vida. É, se você não conhece, bom, se você não conhece o canal do Jovem Nerd, o link vai estar aí na descrição. Por favor, conheça. Deixe seu like, muito obrigado a todos vocês. E, ó, obrigado, gente, pela participação. Valeu, galera. Peraí, 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 não para não. Que bonitinho. Valeu, tchau. Valeu, tchau.